Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar nessa aula sobre os tipos de resina mais utilizados no mercado náutica e os modificadores de resina. Dentre as resinas mais utilizadas se destacam aquelas resinas de poliéster, éster vinílica e resina epóxi. Só lembrando no processo de fabricação das resinas de poliéster, o poliéster é obtido de uma mistura de ácido carboxílico com álcool em um reator, com determinadas condições de controle de temperatura e pressão, que acaba produzindo o poliéster e água. Aí utilizando um condensador, essa água é removida do sistema e a gente tem a resina de poliéster com alta viscosidade. Para diminuir essa viscosidade e para depois também formar as ligações cruzadas durante o processo de cura, é colocado um monômero chamado estireno. Então quando a gente compra uma resina de poliéster, a gente tem lá o poliéster que foi produzido dentro do reator, juntamente com estireno, em uma mistura com um determinado volume de estireno. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver agora um pouco sobre esses diferentes tipos de resinas de poliéster. Existem disponíveis aí no mercado algumas opções. E quais são essas diferenças em termos químicos e qual o reflexo disso em termos de propriedades? Então a primeira resina que a gente vai falar é a resina de poliéster chamada ortofitalica. Então até o momento a gente vai começar a aula aqui falando só sobre as resinas de poliéster. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a macromolécula da resina de poliéster. Tem uma macromolécula e esse segmento da molécula aqui, ele se repete n vezes até formar essa macromolécula aqui. Então essa aqui seria uma macromolécula de poliéster e quando a gente compra o nosso copolímero, a gente tem essa macromolécula de poliéster e também lá os monômeros de estireno lá no meio. A gente vai dar ênfase a essa macromolécula aqui, justamente, ou esse segmento de macromolécula aqui, justamente para entender a diferença entre um tipo de resina de poliéster e outro. Nesse segmento a gente consegue ver ou identificar aqueles reagentes que foram utilizados para a produção do poliéster. Então vou colocar a caneta aqui para identificar eles. Então a primeira coisa que a gente consegue identificar é a presença de um ácido ortoftálico, que é esse ácido aqui. Foi utilizado para a fabricação. A gente também consegue ver um ácido insaturado aqui. A gente fala que esse ácido aqui é saturado, ele vai dar um distanciamento entre as cadeias devido a esse grupo funcional bem volumoso aqui. E esse ácido aqui carboxílico, que foi utilizado, ele é insaturado, que vai ter essa dupla ligação que vai se quebrar e depois vai ser responsável por formar a ligação cruzada com a molécula adjacente aqui, com os átomos ou com o estireno aqui no meio. Além disso, a gente consegue ver o álcool aqui. Esse cara aqui representa o álcool que foi utilizado, o glicol, que foi utilizado para o processo de fabricação. O que define uma resina ortoftálica, de poliéster ortoftálica, é o ácido saturado que foi utilizado. Então aqui a gente tem os grupos de ácido carboxílica na posição orto, um muito próximo ao outro. Essa proximidade dos grupos funcionais faz que, durante o processo de fabricação da resina de poliéster, geralmente muito álcool é utilizado. E esse excesso de álcool causa uma facilidade ou causa uma exposição de grupos funcionais que são mais sujeitos à hidrólise. Então essa resina, em geral, ela tem um excesso de álcool em sua composição e esse excesso de álcool acaba causando uma susceptibilidade à hidrólise maior do que as outras resinas de poliéster. Entretanto, ela é a mais barata utilizada no mercado náutico e por isso que ela acaba, pelo fato de ser a mais barata, acaba sendo a mais utilizada no mercado náutico. Então é a mais barata e tem características higroscópicas aqui, que tem grupos funcionais que são mais sujeitos à hidrólise. Ela tem estireno em sua composição, que é o monômero que vai diluir essas macromoléculas. Usa o MECP como reagente de cura, o peróxido. E é utilizada em embarcações que não ficam muito tempo em água. A atratividade dela provém do custo. Então ela é bem barata em comparação com os outros tipos de resina. Então outro tipo de resina que já com uma sofisticação um pouco melhor é a resina de poliéster chamada isoftálica ou a resina de poliéster iso, que o pessoal chama. Então aqui a gente tem o nosso ácido saturado, bem semelhante ao ácido saturado que a gente viu na ortoftálica. O nosso álcool, o glicol utilizado é o mesmo, né? Aqui tem o glicol. E o ácido insaturado com a dupla ligação é o mesmo utilizado aí na resina ortoftálica. A diferença é que a gente vê que esse grupo funcional aqui, ele acaba se deslocando para uma posição a mais, né? E esse deslocamento causa um distanciamento maior entre os grupos funcionais carboxílicos e uma facilidade maior de acontecer a esterificação, né? Então a produção do éster, né? Do poliéster, né? E essa facilidade maior de produzir o grupo de poliéster, a gente acaba colocando menos glicol no sistema e aí a gente tem menos grupos funcionais sujeitos à hidrólise. Então elas apresentam propriedades melhores em termos das propriedades das resinas orto. São um pouquinho mais caras, né? Também tem estireno em sua composição, também utilizam o MECP aí como agente de cura. Basicamente a única diferença dessa resina ISO para orto é o ácido carboxílico que é utilizado aqui, é o ácido carboxílico saturado que é utilizado e a posição dos grupos funcionais aqui, né? Então quando a gente vai colocar algum tipo de peça que vai ficar mais tempo em contato com a água, é mais aconselhável usar uma resina de poliéster ISO pelo fato de ter menos álcool e menos grupos funcionais sujeitos à hidrólise do que utilizar uma resina de poliéster orto. Existem também as resinas de poliéster ISO com NPG, né? Então elas têm o mesmo tipo de ácido saturado e saturado também é o mesmo tipo. Entretanto, ao invés de utilizar um polipropileno glicol como álcool, é utilizado um neopentil glicol. Por isso que a gente acaba chamando de NPG, né? Qual que é a diferença do neopentil glicol para o polipropileno glicol? A gente tem um grupo metila aqui embaixo, né? Então aqui embaixo tem um grupo metila, CH3. CH3. Aqui também, né? Nesse álcool. Então CH3. O que é ruim de escrever aqui, né? Bom, CH3. Tá aqui desenhado, então, esse álcool aqui, né? E esses grupos metilas posicionados em ambas posições aqui na parte superior do álcool e na parte inferior ele protege as cadeias de uma posterior hidrolização. Então essa proteção proveniente do álcool que é utilizada acaba favorecendo a utilização dessa resina em ambientes que têm alto contato com a água. Então esse baixo teor aí de hidroxilas livres acaba protegendo mais esse material do contato com a água, né? Então sempre quando a gente vai utilizar alguma resina aí que tem um contato por mais tempo com a água, acaba sendo interessante migrar para uma resina isofitálica com o neopentil glicol. Então nota-se que o ácido carboxílico é o mesmo, né? O isofitálico do que o anterior, só que agora a gente tem um álcool que é o neopentil glicol. Quando ela é só resina isofitálica, poliéster isofitálica, ela é utilizado, foi utilizado o álcool polipropileno glicol para sua fabricação. Então a especificação aqui NPG se refere ao álcool que foi utilizado na fabricação desse componente. E existem também as resinas bisfenólicas, né? As resinas bisfenólicas elas têm ainda menos pontos sujeitos à hidrólise. Geralmente elas são utilizadas em regiões que têm contato com algum solvente químico, algum tipo de combustível, porque elas têm uma resistência a ataques químicos maior porque ela tem um grupo bisfenol lá no meio, né? E vocês vão ver que esse grupo bisfenol, ele acaba sendo presente também nas resinas de éster vinílica e as resinas epóxi, né? Então ela tem um custo mais elevado, entretanto tem essa característica de ter uma resistência a sofrer ataques químicos maior, né? Então como que acontece esse processo aqui de fabricação da resina bisfenólica, né? Primeiro é feita uma modificação do óxido de polipropileno com bisfenol A, então esse aqui é o bisfenol A, né? Vê que ele tem dois anéis aromáticos aqui, dois grupos metilas protegendo em cima e embaixo e a presença desses anéis aromáticos no bisfenol A, né? Esse álcool aqui com dois anéis aromáticos faz com que não seja necessária a utilização de ácidos saturados em sua composição, né? Então os ácidos saturados com aqueles anéis aromáticos não são mais necessários, nem os isofitálicos, nem os ortofitálicos, né? Então aqui tem um segmento da macromolécula da resina de poliéster bisfenólica, a gente tem o nosso ácido insaturado, é aquele que vai ser responsável por formar a ligação cruzada, deixar o radical livre aqui, a gente tem o nosso álcool presente com bisfenol A aqui, né? Então esse, o óxido de polipropileno aqui, ele foi adicionado, foi modificado junto com bisfenol A aqui antes de fazer a esterificação, então a gente não tem ácidos saturados. Essa resina, pelo fato de ter esses anéis aromáticos, os grupos metila protegendo aqui, acaba tendo essa resistência a agentes químicos, solventes químicos maior do que as outras resinas até então. Então resumindo, né? Sobre a resina de poliéster, a gente tem disponível no mercado, né? A resina de poliéster ortofitálica, que tem como características aí ter um ácido insaturado e saturado em sua composição e dentro desse ácido saturado é o ácido ortofitálico. É a mais barata, mais utilizada, só que tem as propriedades menos adequadas, né? Em termos de contato com a água e resistência mecânica. A isofitálica também, né? Tem uma composição química bem semelhante à ortofitálica, entretanto o grupo do ácido carboxílico é um pouco mais distante, então geralmente tem menos álcool em sua composição química. E as resinas isofitálicas com NPG são aquelas que acabam tendo esse álcool aqui com os grupos metila que protegem, então tem uma resistência um pouquinho maior do que as duas que a gente viu até então. E existem também as resinas de poliéster bisfenólicas, né? Como eu comentei para vocês, essas são as mais utilizadas aí no mercado, né? É comum muitas vezes num laminado utilizar, por exemplo, em determinadas regiões uma resina de poliéster ortofitálica e numa região, por exemplo, do gel coat, que é aquela que vai ter uma região externa em contato com a água, se usar uma resina de poliéster isofitálica ou uma iso com NPG, justamente para dar uma resistência maior à água, né? Então não necessariamente só uma resina utilizada em todo o teu plano de laminação, a gente pode ter resinas de diferentes características sendo utilizadas também. Então esse aqui é um resuminho básico das resinas de poliéster. Indo então agora para as resinas de éster vinílicas ou viniléster, né? Elas são uma interface, basicamente, entre as resinas de poliéster e as resinas epóxi. Elas têm uma qualidade superior e um custo superior às resinas de poliéster, né? Como que ela é fabricada, né? As resinas estervinílicas, elas têm o grupo de diglicidil éter, que é o grupo epóxi aqui, modificando o nosso álcool, que é o bisfenol A. Então a gente acaba formando o diglicidil éter, bisfenol A, que é esse DGEBA, que a gente vai ver também dentro das resinas de epóxi, né? Então a gente tem esse grupo aqui e esse grupo que é colocado, é adicionado o ácido carboxílico com ele e a gente ainda acaba tendo esse segmento de cadeia aqui, né? Então tem o grupo bisfenol A com duas pontas aqui do diglicidil éter, modificados aí com ácido carboxílico insaturado, geralmente é o metacrílico aqui. E aí a gente nota que a gente tem essa molécula aqui, ó. O interessante de notar, né? Então essa é a mesma molécula, né? O interessante de se notar é que essa molécula aqui, ela tem os grupos insaturados presentes só nas pontas das cadeias. Então como a gente só tem a insaturação terminal nas pontas das cadeias, as ligações cruzadas somente vão acontecer na extremidade dessas cadeias. Isso acaba resultando em um material mais flexível, que tem uma tenacidade, uma deformação, uma ruptura maior do que as resinas de poliéster, né? Além disso, a gente tem grupos terminais carboxílicos, menos grupos terminais carboxílicos, o que dá também uma resistência química maior. Eu vou puxar aqui uma representação esquemática de uma cadeia de poliéster, só para a gente ver essas ligações que são vulneráveis aí à hidrólise, como a gente consegue ver aqui, né? Essas ligações que a gente acaba não tendo, essas ligações tão susceptíveis dentro das resinas estervinílicas. O grupo bisfenol A protege bastante isso também, porque tem esses anéis aromáticos aqui volumosos e tem os dois grupos metilas aqui, simétricos aqui na posição superior e inferior. Está aqui as ligações mais sujeitas à hidrólise e também numa resina de poliéster, seja iso ou orto, a insaturação está no meio da própria cadeia, né? Então essa insaturação que vai ser responsável pela ligação cruzada, a gente tem vários canais aqui de ligações cruzadas com moléculas adjacentes e dentro da resina de estervinílica a gente só tem insaturações nas pontas, então as ligações cruzadas vão acontecer somente nas pontas dessas macromoléculas. Então aqui uma tabela resumindo mais ou menos os constituintes, vejam, então a resina orto-oftálica tem ácido saturado orto, o insaturado geralmente é o ácido maleico, polipropileno glicol como álcool e tem estireno em sua composição, que é o monômero lá que vai formar as ligações cruzadas, a resina isoftálica tem os mesmos constituintes, entretanto o ácido saturado é isoftálico, a resina isoftálica com NPG tem os mesmos constituintes da isoftálica, entretanto o álcool agora é o neopentilglicol, o NPG, as bisfenólicas tem o bisfenol A e o ácido maleico, aí vejo que não tem mais a presença do ácido saturado devido ao bisfenol A, e as estervinílicas aqui tem o metacrílico, aqui talvez seria interessante também colocar o bisfenol A, porque ele faz parte do processo de fabricação da estervinílica, então seria o ácido bisfenol A com o diglicidil éter aqui, que seria o grupo epóxi, e também teria a presença do estireno, depois de misturar com o ácido insaturado metacrílico. Então devido a essas insaturações somente nas pontas da cadeia, a deformação, a ruptura da estervinílica é maior do que as resinas de poliéster. Ah, e uma das coisas interessantes é que o estireno, como eu comentei no vídeo anterior, ele acaba sendo um material que em muitos estudos mostram um determinado grau de toxicidade. É interessante que a gente não trabalhe, não tenha exposição a esse material. Então para aplicações de resinas que têm contato, geralmente se faz uma pós-cura para eliminar qualquer tipo de estireno residual, aquele que não formou as ligações cruzadas e que ficou em forma de monômero ainda na peça. É muito comum o estireno ficar lá de forma residual, tanto que a peça fica... a gente consegue sentir o cheiro do estireno durante alguns dias após a sua eliminação. Então esse estireno residual, volatilizando ali, a gente consegue sentir com bastante facilidade, é um cheiro bem forte. E por último a gente vai entrar então nas resinas epóxi. As resinas epóxi são as resinas mais nobres em termos de materiais utilizados nos compósitos. Porque elas têm as melhores características de resistência química, as melhores características de resistência mecânica, entretanto acabam tendo custo mais elevado em comparação com as resinas de poliéster ou éster vinílica. Geralmente as resinas epóxi são utilizadas quando se usam também fibras mais nobres, por exemplo, como fibras de carbono. Quando a gente utiliza fibras menos nobres, como fibras de vidro, ou a gente vai para as resinas de poliéster ou acaba utilizando as ester vinílicas. A composição química da resina epóxi, ela tem esse grupo epóxi, que é o de glicidil éter. Então ela tem um grupo nas duas extremidades, dois grupos de glicidil éter. E existem diferentes tipos de resina epóxi disponíveis no mercado. Então uma das resinas mais utilizadas é aquela do glicidil éter do bisfenol A. Então a gente tem o bisfenol A aqui no meio, dois grupos de bisfenol A. Esse aqui se repete N vezes. Vê que a gente tem os grupos funcionais volumosos, tem os grupos metila protegendo em ambas as condições, tem poucos grupos sujeitos à hidrólise. E uma das coisas que a gente vê é que a gente não vê insaturação nessa cadeia. As ligações cruzadas não acontecem na forma de romper as insaturações, e sim em abrir os anéis do de glicidil éter para formar as ligações cruzadas. Existem também as resinas chamadas Novolac, que ao invés de utilizar o bisfenol A, utilizam o bisfenol F. Isso faz com que no meio da cadeia polimérica a gente tenha grupos funcionais de de glicidil éter que podem formar ligações cruzadas com moléculas adjacentes. Geralmente, essas resinas têm uma viscosidade elevada e curam a temperaturas mais altas. E existem também resinas epóxi mais específicas que são utilizadas no mercado. Essa aqui é a resina epóxi bromada. Ela tem quatro átomos de bromo aqui nas extremidades do bisfenol A, por isso que é chamado de tetrabromo bisfenol A. E esses átomos aqui vão trazer características de anti-chama para a nossa resina. Então, a velocidade de propagação de chama tende a diminuir, então ela já tem essas características aqui. Nota-se que os grupos aqui que vão formar ligações cruzadas também são presentes somente na extremidade. Então, o processo de formação de ligações cruzadas acontece somente nas extremidades. Através daqueles grupos são bem reativos, né? E existem diferentes agentes de cura que são utilizados, né? Então, o tipo de agente de cura que é escolhido para trabalhar com uma determinada resina vai determinar o tempo que a gente tem de trabalho, o tempo gel daquela resina para aquele produto ser fabricado, né? Então, a gente tem, por exemplo, agente de cura que em poucos minutos a resina já vai passar pelo processo de polimerização e cura. E existem alguns agentes de cura que são mais lentos que demoram, às vezes, dezenas de horas para passar pelo processo de cura da resina, né? Mas existem resinas epóxicas também com diferentes tipos de sistemas de cura, né? Agentes de cura. Então, a pessoa pode escolher, ah, eu quero essa resina com dois tipos de agente de cura. Esse agente de cura vai demorar oito horas e esse agente de cura aqui vai demorar doze horas, né? Eu vou mostrar para vocês alguns agentes de cura. Tem vários tipos de agente de cura utilizados em resinas epóxicas, né? Então, um dos mais utilizados aí são as aminas, as aminas alifáticas, né? São líquidas de baixa viscosidade. Tem, geralmente, tempo de cura bem baixo e são utilizados, geralmente, em adesivos à base de epóxicas. Existem as aminas aromáticas, tem menor reatividade, que se necessitam já altas temperaturas. Existem os anidridos também, que também tem menor reatividade e possibilitam aí mais longo tempo de utilização durante o processo, um pot life maior e que são, geralmente, utilizados com aceleradores. E existem polissufetos, BF3, enfim, tem várias opções, né? Para a gente, é interessante saber que a gente, quando compra uma resina epóxica, o agente de cura utilizado não é o mesmo das resinas de poliéster. E, geralmente, uma das coisas que a gente vai ter que ter bastante cuidado é que as proporções são bem diferentes daquelas utilizadas na resina de poliéster. Para o poliéster, geralmente, a gente usa de 1% a 3% de metiletilcetona, que seria o MECP, que é o peróxido. E, já para as resinas epóxica, muitas vezes as proporções são 1 para 1, 1 para 2, então, são altas quantidades de agente de cura que são utilizados. Então, sistemas, por exemplo, bicomponentes, metade resina, metade agente de cura, mistura os dois em 50% de cada um e, daí, depois, tem um tempo que vai demorar para passar pelo processo de cura aquela resina. Então, isso a gente vai ter que ver com o fornecedor para ver qual é a proporção. Outra coisa também é que a gente tem que ter cuidado que a resina epóxica, se fizer a proporção incorreta, se a gente não trabalhar com a proporção do fornecedor, pode ser que a resina epóxica não cure nunca. Então, vamos supor que o fornecedor de vocês falem tem que ter 30% de agente de cura e 70% de resina. E vocês foram fazer essa mistura e não trabalharam com 30%, trabalharam com 25%. O que vai acontecer? Vai passar um dia, vai passar dois dias, vai passar um mês, essa resina vai ficar ainda com características de gel ou mais fluida, né? Então, ela não vai atingir a cura por completo. Não adianta colocar temperatura, não adianta colocar outro tipo de sistema que vocês não vão conseguir alcançar a cura completa daquela peça. Já as resinas de poliéster, uma das opções, quando a gente trabalha com pouco iniciador lá, é colocar, por exemplo, calor ou outras formas de intensificar aquele processo de cura, né? E aí a gente acaba conseguindo alcançar bons graus de cura naquela resina, o que a gente não consegue na resina epóxi. O que eu estou querendo dizer para vocês? Tem que ter muita atenção quando se trabalhar com a epóxi nas proporções de resina e agente de cura que são misturados. Se isso não for feito de maneira controlada, utilizando uma balança com uma determinada resolução, vocês podem ter problema durante a cura da resina epóxi. Outra coisa também interessante de falar, não mostrei aqui, mas é interessante de falar, é que a resina epóxi tem características de ter alta fluidez, né? Então ela não é dissolvida no monômero estireno. Então ela não tem aquele cheiro bem forte que a gente sente quando a gente trabalha com resinas à base de poliéster ou as estervinílicas que tem o monômero estireno lá dissolvido. Isso não significa que ela é uma resina que não é tóxica, né? Dependendo do como se trabalha com ela, o ambiente que se trabalha com ela, a gente tem um determinado grau de toxicidade também bem alto, às vezes bem mais alto até que as resinas de poliéster, então tem que ter cuidado também com a utilização de EPIs, assim como a gente tem nas outras resinas. Então só fazendo um resuminho aí das resinas que a gente viu até então, as poliésteres orto-oftálicas são as mais baratas, as mais utilizadas, pelo fato de serem mais baratas. As poliésteres isoftálicas são um pouco mais caras do que as resinas orto, apresentam melhores propriedades higroscópicas, indicados para embarcações maiores, que ficam mais tempo na água também. As estervinílicas apreciam boa resistência a diversos agentes químicos, boa adesão às fibras de vidro, isso é uma coisa interessante, não comentei, mas as estervinílicas e as EPOX, elas têm uma boa adesividade, né? E elas têm uma boa adesividade à madeira também, né? Então principalmente as resinas EPOX. Então quando a gente utiliza algum tipo de núcleo, algum tipo de construção que tenha madeira, o mais aconselhável é já migrar para uma resina EPOX para não ter problema de delaminação, né? A nossa resina não descolar da madeira, né? Então a EPOX aí é a queridinha quando se trabalha com madeiras. Aí falando um pouco da estervinílica, ampliado o uso na indústria náutica, à medida que vai se reduzindo, seus custos, né? E bem como a utilização aí de fibras mais nobres, como as resinas de fibras de carbono aí, que justificam mais o seu uso. E as resinas EPOX têm características mecânicas superiores, elas têm uma resistência à absorção da água superior também, elas têm uma adesividade melhor, entretanto o custo dela é alto, né? Então geralmente ela é justificável, a utilização dela quando se trabalha com fibras mais nobres também, ou quando se trabalha com madeira ou que se quer um alto desempenho no nosso compósito, né? Tudo bem?